Dispondo sobre o projeto, dispondo sobre o reajuste dos demais servidores Então vou fazer uma indicação para ficar protocolada, registrada Para depois não dizerem que tem um grupo de vereador A ou B Que não fez questão de trata dessa matéria Que só um vereador A ou X que estava defendendo isso Vai ficar registrado Vou pedir que todos os vereadores subscrevam Para encaminhar o Executivo que encaminha aqui um projeto de lei Para que se disponha sobre o reajuste dos demais servidores Para que se faça a reposição da perda inflacionária Porque é constitucional conforme o artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal do Brasil Então não haverá sombra de dúvida Com relação ao demais projeto, o excelentíssimo presidente Marinho do Paço Eu acho que quando todos os vereadores aprovaram por unanimidade Com a sessão de uma excelência que não pode votar O regime de urgência ficou bastante claro e entendido Que havia uma urgência para a matéria e que ela precisaria ser votada Nosso regime externo diz que Mesmo que não haja parecer Você pode, por força do artigo 114, parágrafo 2, suspender a sessão Para que se faça os pareceres e se vote Porque a matéria foi aprovada por regime de urgência Entendo a cautela Entendo que se tem que Tem que ter os débitos cuidados Mas Não se deveria então aprovar o regime de urgência Porque senão agora perde o objeto Não existe nesse projeto aqui Ao mesmo de imposto de ICMS Existe A extinção de uma lei Porque ela é inconstitucional Existe A retenção do ISS Pelo Contribuinte substituto Porque em Passos do Meados Se criou uma prática de se fundar a empresa aqui De se registrar a empresa aqui Mas se pagar o imposto de São Luís Lá no município onde ele presta serviço Para os diversos municípios do estado do Maranhão Mas não se bota atributo Mas deixa só que não corta a raciocínio Então Eu acho que esses projetos Eles poderiam ser votados hoje Até por uma gestão regimental E deve ser votado hoje Eu acho que pelo regime de urgência Se deve votar hoje Está se fazendo aqui hoje Um pacto Um compromisso De que se cumpra A risco o regimento inteiro Quero dizer Que O início das sessões Que nunca começa No horário regimental Não é uma prática Só de Passos do Meados É do Congresso Nacional É da Câmara dos Deputados Federais É das Câmara Municipais De outros municípios Da Assembleia Legislativa Por quê? Porque Você tem um colegiado E às vezes não chega no horário Às vezes não teve um problema Às vezes eu estava doentado Como o Vasco estava doentado Depois de chegar no horário Então Já que estamos fazendo um pacto Vamos cumprir o regimento à risca E o regimento à risca diz Que esse projeto Deve ser votado hoje Com relação A questão Da